Você já parou para pensar o que são os estudos para piano? Meu nome é Caio, eu sou criador da Academia de Piano e eu vou te explicar nesse vídeo exatamente quais são os dois tipos de estudos que a gente tem para piano. Antes da gente começar, já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe um comentário falando o que você está achando dos vídeos, deixe aquele like para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana e antes da gente falar sobre esse assunto, vamos para a vinheta! Bom pessoal, o que são esses dois tipos de estudos que a gente tem para piano? Eu vejo que muita gente que começa nesse mundo do piano tem essa dúvida, o que são estudos exatamente? Então eu estou aqui para esclarecer essa dúvida para vocês, tá bom? Pessoal, vamos pensar aqui direitinho, Veja bem, a gente tem um Hanon, por exemplo, tá? Nesse livro a gente vai ter vários exercícios que vão ajudar a gente a fortalecer os dedos, a melhorar a nossa precisão ao tocar as teclas, né? Enfim, eles vão trazer uma série de benefícios, tá? E isso é um tipo de estudo, tá bom? Só que o Hanon, por exemplo, é um livro que tem exercícios que não são musicais. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, olha só. Tá? Isso daqui é um exercício, é um estudo, só que ele não é musical, tá bom? Então esse é o primeiro tipo de estudo que a gente tem, aquele estudo que a gente realmente senta no piano e fica indo e voltando, né? Todos eles têm um fundamento muito importante, todos eles têm um significado e têm um benefício que vai trazer para o pianista que estiver executando ele, tá bom? Por isso que é muito recomendável que a gente treine esses exercícios também, tá? Só que em paralelo a isso, pessoal, a gente tem o segundo tipo de estudo. Por exemplo, Bergmüller, né? Se você pegar uma das músicas do Bergmüller, né? Na verdade, cada música é um estudo diferente, né? Por exemplo, essa música aqui, ó. Essa música aqui, por exemplo, é um dos estudos que tem dentro do Bergmüller. Então, o que acontece? Muitos desses estudos, inclusive, eles são tocados em recitais, né? Em apresentações mesmo, né? Então, são estudos, porém, eles realmente são musicais, são músicas, na verdade, né? Com certeza são estudos que dão mais prazer de você estudar, porque ao mesmo tempo que você está ali treinando, aprimorando a sua técnica, você está tocando uma música, e isso estimula mais quem está aprendendo a seguir em frente, né? Realmente é cansativo a gente ficar só tocando exercícios cromáticos, exercícios que vai e volta ali, sem nenhum tipo de agrado pros nossos ouvidos, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? A diferença. Um outro exemplo também disso tudo, saindo da música clássica agora, os próprios exercícios oficiais do Scott Joplin, que muita gente nem conhece, olha só. Legal, né? Mais uma vez, olha só. Tá vendo? Então, tudo isso são estudos, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você ficou curioso aqui com esse estudo do Scott Joplin, se quiser que eu faça uma videoaula, deixa nos comentários aqui, e convido vocês a se tornarem membros, se tornarem alunos da Academia de Piano, beleza? Então, pessoal, é isso. Agradeço por ter vocês aqui me assistindo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!